Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, no vídeo de hoje eu vou falar como é que eu consegui salvar o meu HD de 4TB da Seagate, né, que tinha todos os meus arquivos, né, de vídeos do canal, 100% dos arquivos estavam aqui, na verdade não tava 100% que eu já tinha salvo todos os anos anteriores, de 2019 pra trás, num segundo HD, mas 2020, 2021, esses últimos dois anos que foram bem intensos aí em conteúdo, estavam todos aqui e o que aconteceu? Eu tive um pau no hub que eu tô usando da Baseus e depois que deu esse pau, esse HD travou e perdeu ali as trilhas iniciais e ali ele desmontou, na verdade, né, que aparece com um problema no Mac como se tivesse desmontado e aí ele não conseguia ler os arquivos e pedir a formatação e não tinha como resolver. E aí, o que fazer pra resolver num caso desse? Vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então esse HD que é o meu HD principal, HD de 4TB, já estou com ele há alguns anos, né, já tá na hora de comprar um reserva, né, que eu a cada 2, 3 anos, até um pouquinho mais, eu compro um HD pra substituir o anterior, mas ainda deixo o anterior como backup do backup, tá? Então, a cada 3 anos, às vezes 4 anos, eu faço isso. A ideia é trocar o HD antes dele dar problema. Pode ser que ele nunca dê problema, pode ser que ele continue a jornada dele aí por mais alguns anos, mas é bom poder contar aí com um HD novo pra não correr riscos, até porque esse aqui de 4TB, ele tá quase todo ocupado, ele deve tá com uns menos de 1GB aí, acho que uns 500, menos de 1TB, minto, né, menos de 1TB, deve tá com 700 ou 600GB disponíveis, então começa a ficar complicado aí a questão do espaço. Aí, o que que aconteceu? Eu estava transferindo os arquivos do HD do canal para esse HD, que é o backup do backup, um HD que eu fiz recentemente, comprei uma gavetinha, HD de 2TB, estava transferindo tudo que eu podia dos anos anteriores a 2020 e aí tudo estava no meio, né, do backup, tranquilo, bonito, quando, o que que aconteceu? Eu uso um hub da Baseus, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó, indo aqui pro lado, ó, aquele hub ali, ó, é um hub bem completo, olha, esse aqui, tá, bem completo, bem legal, resolve o assunto, só que eu tenho utilizado nos últimos tempos ele aqui atrás, porque eu notei que ele tá esquentando mais do que eu gostaria, tá, e aí, por conta dessa questão do aquecimento, eu tô deixando ele ali um pouquinho mais de canto pra não correr risco, tá, que que aconteceu? É, correr risco de aquecer, superaquecer o Mac, tá, porque esse Mac não tem ventoinha, deixando bem claro. Aí, o que aconteceu? Ele perdeu, é, é, o, o, os arquivos, acho que das trilhas iniciais, tava formatado pra ser dito no Windows e no Mac, normal, formatação normal, mas aí eu não conseguia mais leitura dele em lugar nenhum, tá, em lugar nenhum, computador nenhum, todos os computadores mandavam, é, a forma, eu formatar e começar tudo de novo, não consegui recuperar de maneira alguma. Aí, o que que me ocorreu? Vou ligar ele no S21 Ultra, por quê? Qual que é a ideia? Ele vai montar essa memória pra ser lida no Android, e aí, quando ele montar esse arquivo, eu vou conseguir ler em outros equipamentos, foi o que eu pensei, gente, eu sou leigo desse assunto, mas, assim, eu pensei nisso, poderia fazer sentido, o que que eu fiz? Peguei esse Hub aqui, ó, liguei no celular, deixar aqui um pouco mais pra cima, não preciso ligar de novo, né, peguei esse cara aqui, ó, e liguei no Hub e liguei no celular, tá? Aí, o que que aconteceu? Liguei no HD, desculpa. Aí, isso aqui, ó, ligado no HD, esse aqui, ligado no Hub e o Hub ligado no celular, olha a GAMBI, olha a GAMBIAR. E aqui, por que que eu fiz isso? Porque esse HD tem 4TB, então, podia, provavelmente, corria o grande risco, né, de precisar de energia pra rodar, e a energia do celular não seria, poderia não ser suficiente. Aí, o que que eu fiz? Liguei esse Hub aqui, na energia, aqui pela USB tipo C, ó, aqui, liguei aqui, o que que aconteceu? Ele montou o HD, demorou um tempo pra ler, não foi instantâneo, demorou um tempinho pra ler, fez a leitura, aí, o que que eu fiz? Eu consegui enxergar aqui, ó, no aplicativo Meus Arquivos, consegui enxergar que ele foi lido, apareceu ali os 4TB, voltei esse cara aqui para o Mac, e aí, tudo tinha voltado. Voltei também pro iPad pra fazer um novo teste, tudo normal, tudo funcionando, tá? Então, fica a dica, né? Se, de repente, você tiver algum problema como esse, né, que eu enfrentei, vale a pena você tentar fazer essa, é, essa leitura no teu celular, e aí, o teu celular vai salvar esse HD, tem grandes chances de salvar esse HD. Claro, que no meu caso, é, provavelmente, o que que aconteceu? Eu tive um superaquecimento por causa desse Hub, e eu tava passando ali, eu acho que dava mais de 1,5TB de arquivos, então, durante essa transferência, aquela base da Baseus ali, aquele adaptador superaqueceu, travou, aí travou os dois HDs, e aí que, provavelmente, acabou corrompendo alguma coisa, quando deu esse travamento, e aí, eu acabei perdendo o, 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 as trilhas iniciais, e aí, ferrou, né, gente? Aí, não tem muito o que fazer. Aí, graças a Deus, tive essa ideia de, foi uma tentativa num primeiro momento, é, mas acabou funcionando, e acabou salvando esse HD. Na verdade, o HD, de qualquer forma, eu ia acabar salvando, nem que eu tivesse que formatar, mas eu salvei os dados, que era o mais importante, né, era salvar as informações, que, teoricamente, estariam perdidas, por isso eu teria que formatar o HD e começar tudo de novo, né? Detalhe, né, eu não tinha mais essas informações, então, seria bem complicado aí, pra poder resolver esse problema. Bom, pessoal, então é isso, foi uma dica simples, mas acho que pode ser útil, porque muitas vezes, você acaba enfrentando esse tipo de problema, né? Você, como aconteceu comigo, tem algum travamento, algum problema, durante uma transferência de arquivos, e aí, o sistema acaba te obrigando a formatar o HD para você continuar usando. E eu acho que, muitas vezes, o bom e velho Android pode salvar, porque você colocou uma memória ali, ele vai criar aquelas pastas do Android, ele vai preparar aquilo para você utilizar como memória externa, né? Então, eu acho que esse procedimento acabou sendo salvador, e agora, obviamente, eu tenho que correr para comprar um outro HD, por via das dúvidas, né, já que esse aqui já passou aí dos 4 anos, dos 3 anos e meio para 4, então, é bom ter outro HD de 4 teras para segurar a barra aí, e ter um espelho desse trabalho todo, para não correr risco de jogar fora, tá bom? Então, é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!